No quadro Viver Bem de hoje nós vamos falar sobre doação de leite humano, de leite materno. No dia 19 de maio foi celebrado o dia mundial de doação de leite humano, data que chama a atenção sobre essa ajuda voluntária que auxilia na alimentação de bebês prematuros internados em UTIs neonatais. Sobre esse assunto eu converso com Laís Munareto, ela que é nutricionista e coordenadora do Banco de Leite Humano de Pato Branco. Boa noite Laís, seja bem-vinda. Boa noite, muito obrigada pelo convite. Laís, para começarmos então, o leite materno é um alimento precioso, né? Ele supri todas as necessidades de um recém-nascido? Sim, o leite materno ele é o padrão ouro, então ele oferece todos os nutrientes, a parte de água para a hidratação do bebê, não precisa complementar com nenhum outro alimento até o sexto mês. Atualmente o Banco de Leite de Pato Branco atende bebês hospitalizados na UTI neonatal do Hospital São Lucas. É isso, Laís? Como estão as doações nesse momento? A gente sabe que vocês sempre estão buscando doadoras e pedindo ajuda também para poder manter os estoques, né? Isso. As doações são voltadas primeiramente para os bebês em UTI neonatal. A gente percebe que em alguns momentos do ano, agora por exemplo no inverno ou nas vésperas de festejos e que as pessoas saem para viajar, essas doações diminuem. Então a gente precisa sempre estar reforçando a necessidade de novas doadoras. A gente falou sobre a doação em primeiro lugar para a UTI neonatal do Hospital São Lucas, mas vocês também auxiliam na pasteurização do leite, que é doado lá no Hospital Policlínica, é isso? Isso. Lá no Hospital Policlínica tem um banco, um posto de coleta, perdão, eles fazem a captação de leite também, mandam para nós no banco de leite, a gente faz a pasteurização e devolve para eles utilizarem com os bebês que lá estão internados. Como que as mulheres que estão nos assistindo podem fazer a sua doação? Aquelas que estão amamentando ou que estão parando de amamentar o seu bebê e ainda tem leite, como que elas podem ajudar a manter os estoques do banco de leite de pato branco? Então as mulheres que têm interesse, se elas estiverem com o bebê com menos de seis meses, nós avaliamos os exames que ela fez durante a gestação. Se o bebê já tiver completado seis meses para mais, a gente pede para ela repetir os exames de sífilis, HIV e HBS-AG. Além de pedir para ela se ela faz uso de cigarro, que é um dos motivos que contraindica a doação, uso de drogas ou de algum medicamento contínuo que impeça a doação. Também é preciso estar em boas condições de saúde, não estar resfriada. A gente sabe que agora tem a questão de casos de dengue, Covid-19. Precisa estar em boas condições de saúde. Isso, é importante que ela tenha saúde, que esteja amamentando o seu próprio filho, que não tem por que ela ser uma doadora se ela não tem o desejo de amamentar o seu próprio bebê. Essa coleta, como é que a gente pode dizer assim, vocês fazem a coleta, a mulher que deseja, pode ir até o banco de leite e coletar o leite lá, também pode coletar em casa e entrar em contato com vocês, vocês buscam esse leite? Isso, nas quartas-feiras a gente manda mensagem para essas doadoras pedindo como elas estão de saúde e se a gente pode passar na quinta-feira pela manhã fazer a coleta desse leite. Então, assim que o leite chega, o leite materno chega até o banco, como que é feito o processo de armazenamento e entrega ao hospital? Vocês têm também uma equipe que trabalha exclusivamente nisso? Isso, quando o leite chega para nós, ele vai diretamente para o freezer, onde ele permanece até o dia da pasteurização. Na pasteurização, ele passa por um processo onde a gente avalia a acidez do leite, a qualidade microbiológica do leite e ele fica 30 minutos a uma temperatura de 62 graus e meio para inativar todos os micro-organismos e fornecer para os bebês um leite de forma segura. Tá certo. As mulheres que estão nos acompanhando estão interessadas em saber mais sobre o banco de leite, como podem ajudar, como funciona? Elas têm telefone para contato? Como que elas devem proceder? Podem entrar em contato conosco através do telefone 3220-3509 que nós vamos passar todas as informações, esclarecer as dúvidas para essa mulher que tiver o interesse em doar. Hoje o banco de leite fica onde aqui em Pato Branco? Ele está localizado na rua Silvio Vidal, 175, no segundo andar, na sala 203. E quanto tempo de atendimento já tem o banco de leite aqui na nossa cidade? Ele inaugurou em novembro de 2018. E é o único banco de leite na nossa micro-região, né, Laís? Sim, o único banco de leite por enquanto. Tá certo. Então, sobre a doação de leite materno e sobre o funcionamento do banco de leite humano aqui de Pato Branco, eu conversei com a nutricionista Laís Munareto, ela que é a coordenadora do banco de leite. Laís, mais uma vez, muito obrigada pela sua presença. Nós que agradecemos a oportunidade e todo o apoio que vocês dão a essa causa, né, da doação de leite humano. Obrigada. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti